Música 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 Ô Leandro, deixa eu não puxa ai Na hora meu parceiro, pega ai Música Bom? Valeu mano! Gostou? Bom demais! Daí devolve então Uuuuh Tá gostoso vai né Música Rapaziada mano, hoje começando mais um vídeo Pra vocês, aqui mano no canal do Lada Orange É o seguinte mano, hoje Eu vou dar O pod gigante pro coronado Tá ligado? Essa intro foi engraçada É demais Tamanho gigante viu Tamanho normal né De verdade mesmo rapaziada Eu comprei esse pod ontem Só que eu não consegui encontrar o coronado Pra dar pra ele, tá ligado? Tá todo mundo querendo saber Qual é o real motivo desse pod Esse pod aqui rapaziada Ele é um pod de um milhão de puf Já falei, um milhão de puf Ele tem bateria de caminhão aqui dentro Pra carregar essa bateria então Mas tem que fazer uma chupeta pra carregar Tá ligado? É o seguinte, o coronado já tá aqui em casa hoje E eu vou dar esse mega pod pra ele Eu quero ver muita reação dele Verdade, eu não falei quanto que eu paguei Verdade Eu paguei 3 mil reais Que louco Porque é um pod gigantescamente gigante Não, nossa Quantos desses pequenos já comprou Bruno? Bastante Cada um é 120 reais, cada um já gastou mais 3 mil na vida Tá vendo? Um milhão de puf Um coronado Para de fumar ou fuma mesmo Para de fumar um pod Mano, eu já falei pro coronado parar de fumar esse negócio Ele não para, rapaziada Mas sabe o que eu queria ver? Eu queria que você fizesse um vídeo Estragando ele pra ver o que tem dentro Eu queria muito ver o que tem dentro dele Mas eu vou dar pro coronado Só se ele não quiser Mas ele vai querer Eu vou experimentar o sabor Deixa eu ver Nossa, pega na boca do outro Que higiênico Viu? É gostoso igual tipo Nossa não, tá com bapho, hein? Nada mais Rapaziada, é o seguinte, mano Hoje eu vou dar esse pod gigantescamente gigante aqui Mano, é muito grande, tá ligado? Ele é pesado, sabe? Eu nunca peguei Mano, é muito pesado Olha isso aqui É muito pesado Ai, posso quebrar meu Deus? Não, Dani, pelo amor de Deus É um pod gigantesco Eu vou fazer bem com... É do tamanho do anão Eu queria ver o pimento Na moral, ó Chegou o cara aí, ó Mano, o Renato acabou de chegar E ele não viu o pod gigante ainda Meu Deus do céu Ai, ai, ai O Renato acabou de chegar, rapaziada Meu Deus do céu Tarde, moço Tá na boa? Mano, deixa eu te fazer uma pergunta Você chegou a ver o meu pod gigante? Eu vi no... no história de alguém Renato, olha só esse pod gigantesco Você acha que o Coronado vai gostar ou não? Você vai dar de presente pra ele? Caranada? Aham Tem um milhão de puf Bateria de caminhão Caramba! Aham Vai gostar, né mano? Foi muito bem pra saúde, né? Não, faz pra caralho Ou ele para ou ele morre De duas uma Ah, não tem coragem pra puxar isso aqui Não? Então devolve Não, tem que puxar bem Não, tem que puxar bem Não, não, não Isso É gostosinho Gostou? Gostou? O que que ele faz isso? O que? Por que que você faz isso, viado? Faz tacar o meio dos outros Mano Vamos fazer isso Deixa eu dar isso aqui pro Coronado agora Nossa, não deu isso ainda? Não deu, mano Ele sumiu Achei que já tinha tido ir embora Achei que já tinha acabado com os um milhão de puf Quase que vai cair, segura aqui Cê tá ligado que era pra ter meio milhão de puf, né? Segura, ó Cadê o? Ah, o Coronado tá aqui Eu vou dar pro Coronado, mano Ô, 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 não Segura pra mim Vai, vai, vai esse blog pra mim Deixa eu ver se fica diferente de você gravando debaixo Deixa eu ver Nossa, mano Que diferente Ô, Coronado, tá aí, Coronado Vai lá, Guilhermeu Vai lá Ele não pode ver Vai lá Ô, Coronado Mexe os olhos, gato Eu tô de cima, mano Tá gravando de baixo pra cima? De baixo pra cima hoje É cama escondida? Oi, o que que é? Você tá preparado? Minha, não Vai pra trás dele Pra você pegar a nóis Minha, não Minha, não Que que é? Que que é? Trolagem? Ô, Renan, você não viu Não, nem trolagem não, né? Ah, não Já viu, né? Já viu, né? Pega a reação do Renan também, então Ah, não Tá Ó, em três, dois, um Olha esse pó de gigante aqui, né? Tá foda Tá foda Tá foda Olha isso aqui É resistência em julgueiro? Mano Entendeu? Ah, esse é o cara Não pode dizer? Não Eu comprei E meu irmão É presente pra você Viagem É pra você Nossa Agora tem um monte de foda Que beleza, hein? Olha que beleza Olha quantos dias a menos de vida, hein? Um monte Coronado, é o seguinte, irmão Eu sei que tava Funciona? Funciona? Que a Nata pode... Que vai durar dois dias, irmão Isso que é isso Tem um puff agora Dois dias Nossa, empacaderia com ele Nossa, empacaderia, seria legal Assim, uma zoeira pra ele Olha, de verdade mesmo Tem um milhão de puffs Nossa, é só diminuir Um milhão de puffs Um milhão de puffs Eu acho que você vai acabar isso aí em 24 horas Ah, menos, né? O Teco consegue testar, o Teco O Teco testa É super alto Que é horrível O Teco subiu um desse aí no Pico Paraná Esse dá pra subir um Everest Parece que ele vai te passar umas vermelhas assim, senhor Aqui, assim, ó As bolsas de vermelhas É, mas como que isso funciona? Que brisa Mano, é a bateria É a bateria É bateria de carro, né? Bateria de caminhão Porra, viado Mano, ele é 220 watts Mano, tem que ligar num carro É caro? Mano, eu paguei 3 mil reais 3 mil reais? 3 mil reais 3 mil reais Eu comprei pra você, Coronado Um pó de gun Mas depois dá pra você preencher o refil daí Tipo alguma coisinha Só se... Não sei, mano Ele é gigante, né? Por isso, viado Gostou? Mano, eu comprei pra você faz tempo, não foi, Dani? Foi Mano, eu comprei faz tempo Antes... Puxa Cuidado, Lomba E aí, é pesado, hein? Ah mano, acho tão legal quando alguém queria alguma coisa assim Legal? Não? Diferente? Não existia Assim vai matar nós Agora existe Gostou de ti? Gostei, mano Então, Renan, o que que você tem a dizer sobre o pódio, meu parceiro? Ah, acho que pódio não pode, né, mano? Não pode, né? Mano, tipo assim, vou ser bem sincero, na real eu meio que paro e dei uma parada de fumar O que tava me incentivando, tá ligado? Faz três meses que eu não compro nenhum pódio As vezes eu fumo, mas eu pego tipo, pego do Boto, que o Boto é o mais viciado da casa, tá ligado? O Boto tem o Boto, o Boto, o James, e eles sempre tem, então as vezes eu dou uma fumadinha deles só pra... Porque eu to parando aos poucos, não dá pra dar uma vez também Mas faz três meses que eu não compro Noiado, ô, viciado, ô, drogado, ô Não, faz uma hora que eu não compro um pódio, é, beleza Parou, não, parei pro meu tamanho do pódio Tô fumando dos outros Tô fumando dos outros Deixa eu ver o que eu sei fazer Mas você acha que isso aí é que você, sei lá, é um usuário de pódio? Não, só um viciado Só um de pódio, um viciado de pódio Quando quiser parar, ele para, mas ele só não quer parar Mano Você gostou do seu presente? Mas, ó, eu fumo todo dia, faz três anos e não sou viciado Quando eu quiser parar, eu paro E você quer parar? Não Rapaziada, o bagulho do pódio é um caso complicado, é um caso a parte Tem gente que gosta, tem gente que não gosta O Renan não gosta, o Boto gosta muito Eu gosto Gosto demais, né? Eu acho que tem que me acalma Mas por que? Você gosta só de pódio? É que eu vi isso, tem a galera da nicotina, vai com muita coisa Eu só gosto, eu fumo mais podra Fala, posso fazer um relato aqui agora? Fala Fala Aí você parou Aí eu parei por causa do pódio Entendi Ah, prova, você foi um benefício Mas a pessoa que não fuma nada, vai começar a fumar pódio Ah não, é... os dois foi ruim, né, Renan? Os dois foi ruim Rapaziada, de verdade mesmo, esse vídeo aqui eu tô gravando Não é pra incentivar ninguém, não é pra ninguém começar a fumar Se mamãe e meu pai tá assistindo meu vídeo aí agora Não deixe realmente seus filhos fumar pódio, porque é prejudicial à saúde, tá ligado? É... É um benefício, né? Isso aqui faz o que pra você? Nada Nossa, que alegria Vai morrer daqui a pouco, ou você para fumando ou você morre fumando isso aqui Ah, então esse é um incentivo pra eu parar É... Gasta um dinheiro... Gasta Gasta, mano Eu acho que vai ser o mal da nova geração, mano Eu também acho Porque o pessoal tá novo, né, o pessoal tá novo ainda Já é um mal Eu também acho Mas aí vai chegar outro, é sempre assim Você sempre tá passando geração Antes era cigarro, agora pode É, agora o pessoal tá morrendo igual de cigarro, né? Daqui a um tempo vai ser igual dessas porcaria Desses pode, então... Gente, se pode parar Eu vou parar uma volta naquilo Você gostou? Gostei, gostei Mesmo Vou deixar de em frente no meu quarto Gostou muito? Aham Mas você não vai usar não? Ah, mas como que sai com um bagulho desse vergonha Como é, coloca na bag? Vão levar o colo pro psiquiatra Que esse bagulho desse Tomar um... Deveu? Você quebrar e não tem que ver Ela falou pra você quebrar e mostrar o que tem É um vídeo Cortar no meio Cortar no meio Será que tem uma resistência de chuveiro? Já dá um curto na bateria Já explode na sua cara esse negócio aí Um algodão no tamanho de um colchão É amor Rapaziada, o que vocês acham que tem dentro dessa caixa Desse pode, mano Eu imagino que tem uma resistência gigantesca gigantesca umas duas bateria Moura tá ligado e e a resistência tipo lotada de algodão e uma helada assim ó ah não sei gostou coronado seu presente papai gostou achei bonito aqui eu acho que eu acho que eu nunca vi na minha vida é diferente diferente eu gostei para deixar de efeito aqui embaixo que é da Zomo mesmo é caro já perguntei o preço mas tem outras coisas não sei eu acho que você gosta não é para porque é um não é isso aqui não vai ter para vender não eu acho que não tem para vender eu consegui com o Paulo da Zomo não tipo não tem para não tem para vender na internet quem gosta que ela tem uma decoração é legal né mas é muito caro para ficar parado também é também a cara para ficar fumando não sei o que eu vou fazer um dorzinho do 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 então não sei fora vou te adiantar não tô usando não então devolve não não vou enfeitar enfeitar meu pulmão de preto enfeitar o pulmão de preto e a bateria não acaba não tá sem por cento faz hora que não amanhã o bagulho tem pulmão em que se quiser tipo e como carrega é o que é manda fazer chupeta de carro tem que ligar o carro fazer a chupeta para carregar o puxa essa ponta aí de cima para você ver aí entrei dentro o carregador puxa para você ver aqui é puxa ó não dá porra viu é igual ficar no jayton por conector aí você conecta aí dentro ó ué viu aí você conecta aí vocês viram um positivo e negativo vai colocar na bateria do carro aí isso entendeu aí que carrega então falou que se não tiver fraca vou ligar pra você falou pra esse carro de chupeta aí agora ele gostou carrega de ser obrigado mano tô tentando pra te dar isso aí faz uns três dias juro até as meninas tava aqui em casa mano todas as meninas ficou em choque todo mundo queria carai as meninas queria juro não é meu sai fora rapaziada é isso mano se vocês quiser que a gente abre esse pode aí para ver o que tem dentro a gente pode abrir não não a gente abre para ver só ver mas a gente pode tipo assim colar depois ah sei lá sempre o que você faz gostou autoria gostou mesmo é isso eu vou saber tá louco eu vou falar de uma rapaziada que o seu pódio gigante é isso eu vou dar um tchau com o espelho ah tá acabando tá acabando pega o cabo de chupeta lá é isso rapaziada se gostou desse vídeo deixa muito like valeu falou e fui